Oiê! Vamos bater um papo hoje sobre coragem, coragem e medo. Você é uma pessoa corajosa, uma pessoa que tá aí desbravando a vida, sem medo de nada, ou de repente você tá deixando de fazer algumas coisas que você considera que são importantes pra você por algum medo, por não tá conseguindo se movimentar pela vida. Eu trago pra vocês hoje uma informação de duas cartas de tarô que eu acho que ajudam a gente ali a exemplificar essa questão da coragem ao invés do medo. A primeira carta é o nove de espadas. O nove de espadas, ela fala muito dessa questão da ansiedade, do medo, de você estar contraído, é uma carta de contração, você se fecha. Quando nós estamos com medo, o que nós fazemos? Nós nos fechamos, a gente abaixa e contrai para as possibilidades da vida, para aquilo que a gente deseja realizar. Então, às vezes, nós temos ali muitos planos, projetos, coisas que nós queremos fazer, mas nós estamos contraídos, fechados no medo. E pra ir além, pra sair dessa zona de contração, de conforto até, a gente precisa escolher quem? A coragem. Mas nem sempre é tão fácil assim. A gente vai precisar entender o que que nos paralisa e por que nos paraísa, de onde vem essa sensação e aí a partir das nossas próprias atitudes nos movimentar pela vida. E aí eu trago pra vocês a carta da força, né? Então, vocês veem aqui a mulher, né? Domando o leão. E pra esse vídeo aqui, a gente vai ler esse leão como o medo e ela como a coragem. Ou seja, pra que você vá pela vida com coragem, você precisa dominar a fera, dominar o medo, dominar aquilo que parece maior que você. Então, eu acho que essa carta da força, independente do que você coloque, o leão aqui, né? Ele pode ser tudo aquilo que você precisa dominar em si, né? Com coragem pra fazer, pra ir além. Então, se o seu medo te domina, a carta da força, ela te convida a você dominar o seu medo. É você agir mesmo com medo. Tem até uma frase do Nelson Mandela, que eu acho que é super interessante, que exemplifica essa questão, né? De agir apesar do medo. Ela fala o seguinte, Ou seja, ter coragem não significa que você não tem medo. Você pode ter medo, mas mesmo assim, escolher agir. E aí eu trago uma frase da Brenna Ebrow também, pra mostrar pra gente como isso é possível. Ela fala o seguinte, Então, pra gente lidar aqui com coragem na vida, a gente precisa abrir mão do conforto. Então, quando eu faço algo que pra mim é desconfortável, mas que eu preciso de coragem pra realizar, eu tô abrindo mão do conforto, daquilo que é conhecido pra mim e indo além. E a gente evolui através disso. A gente evolui pela vida quando a gente tem coragem de realizar algo que inicialmente nos paralisava. Só que pra isso a gente precisa se conhecer. A gente precisa se entender. A gente precisa se ouvir. A gente precisa se sentir dentro da gente. Uma das coisas mais importantes, gente, que eu falo que eu uso pra mim atualmente, é me ouvir, sentir, né? O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo esse medo, essa pressa, essa ansiedade? De onde vem? Por que que tá assim? É se olhar e se perguntar, fechar os olhos, ó. Se colocar dentro de você e perguntar, por que que eu tô sentindo isso? Ou o que que é isso que eu tô sentindo? Antes de qualquer decisão, né? Antes de fazer algo que possa te prejudicar, é se perguntar o que eu estou sentindo. Todos os dias de manhã, na minha prática de escrita, eu respondo pra mim. O que eu estou sentindo hoje? Pra me entender. E durante o dia, quando acontece alguma coisa que não era exatamente o que eu esperava, e aí eu começo a sentir aquela sensação de ansiedade, de pressa, de... Ai, meu Deus, vai dar tudo errado, eu não vou conseguir. Eu penso, por que que eu tô sentindo isso? O que que eu tô sentindo agora? E por quê? É muito importante pra gente agir da maneira mais correta possível. E aí que entra a coragem. A coragem, inclusive, pra se perguntar o que você está sentindo. Né? Então, hoje a gente vai trabalhar essa questão de escolher a coragem ao invés do medo. Então, trabalhando que ter coragem nem sempre significa não ter medo. Você vai ter medo, sim, em algumas situações, mas você vai escolher agir apesar de, né? E que pra ter coragem na vida, a gente precisa também abrir mão do conforto, daquilo que nos dá segurança. Porque senão a gente não consegue avançar, tá? A gente não consegue dar os próximos passos na vida. E qual a primeira forma de você começar a trabalhar mais essa coragem na sua vida? Você pode usar até como protetor de tela aí no seu celular essa carta da força ou olhar pra ela 10 minutos por dia, meditar essa carta, tá? Pra te ajudar. É um dos passos aí que você pode fazer. Mas você vai pegar agora papel e caneta e vai responder duas questões, né? Aí pra você mesmo. A primeira questão é qual é o porquê do seu medo? Você precisa entender qual que é o porquê. O que é que tá te levando a ter essas determinadas atitudes em relação a algo. Por que você tá com medo de realizar isso? De onde vem? Qual que é a causa raiz desse seu medo que tá ali te paralisando, tá? Essa é a primeira questão. A segunda é o que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer com você se você decidir agir com coragem ao invés do medo? Às vezes são coisas tão bobas, às vezes você fala assim, o que de pior pode acontecer? Aí vem na sua cabeça, ah, vão rir de mim. Tá, mas e daí? As pessoas riem de várias coisas o dia inteiro, né? E o que que vai acontecer? Você vai morrer por causa disso, porque riram de você? Você vai deixar de fazer as coisas porque as pessoas estão rindo? Porque elas estão falando? Vai se deixar limitar pelo olhar do outro até quando? Então, o que de pior pode acontecer com você se você escolher a coragem ao invés do medo? Às vezes nem é algo muito grave e você tá deixando de fazer algo porque você tá escolhendo, né? Ficar no conforto, onde é mais seguro pra você. Então, você vai começar respondendo essas duas questões aí no seu caderno, tá bom? E o que que você precisa fazer a partir de então, quando você entender essas duas questões, né? Qual é o porquê do seu medo? E o que de pior pode acontecer se você realizar isso? A terceira coisa a fazer é você encarar os seus medos. Ou seja, você sair da zona de conforto e ir pra ação. Tem vídeo aqui no canal sobre o mantra que eu uso pra ansiedade e medo e eu uso ele até hoje. Que é o seguinte, vai com medo, vai sem medo, mas vai. Todas as vezes que eu vou fazer algo que me desafia, que eu sinto aquela ansiedade batendo, aquele oco, né? Dá um oco assim no estômago, uma sensação estranha. Eu tomo meu floral, que eu tomo o resco e com essas sensações de 15 em 15 minutos eu tô tomando o resco. E quando eu vou fazer algo que me causa medo, me causa muita ansiedade, eu sempre repito pra mim. Vai com medo, vai sem medo, mas vai. Isso me ajuda muito, gente. É como se desse aquele empurrão e eu vou, sabe? E assim, de lá pra cá, assim, do tempo que eu comecei a tratar a ansiedade, essas questões de medo, eu evoluí muito. Eu entro na frase do Nelson Mandela, eu faço as coisas com medo, eu faço ansiosa, eu faço assim, sabe? Aquela sensação de que meu coração parece que vai parar, mas eu faço e eu tenho bons resultados. Depois as coisas fluem normalmente, eu tomo meus florais, eu já tenho as ferramentas. Eu sempre digo, o seu baú de ferramentas, qual que é, o que você tem pra te ajudar, pra te apoiar. Você precisa conhecer e utilizar, tá? Essas ferramentas que você tem aí com você, que você já conhece há muito tempo, acompanha aqui no canal, em outros canais, né? Então, use essas ferramentas que você tem, porque elas são importantes pra você continuar avançando na vida e em direção aos seus objetivos. O próximo passo é, se você falhar, você se perdoar e aprender. Muitas vezes a gente vai agir, né, em busca da coragem e em busca de diminuir esse medo, algo que tá te paralisando, mas vai dar errado. O que você vai fazer? Você vai se perdoar, né? Ah, eu fui aí, eu sei lá, passei mal, e ah, eu não devia ter feito isso, eu devia ter ficado em casa, assistindo uma série, né? E não ter ido, sei lá, apresentar um projeto novo, eu não devia ter me candidatado àquela vaga, eu fui dar uma de corajosa, olha o que aconteceu. Gente, as coisas acontecem, e elas principalmente acontecem pra gente aprender. Quanto mais a gente vive, mais a gente aprende, é impossível, né, você aprender algo sentado ali no seu sofá o tempo inteiro sem viver as coisas. Quer dizer, você aprende por experiências alheias, né, por vídeos, filmes, enfim. Mas você precisa viver algumas situações pra senti-las na pele e entendê-las como elas funcionam pra você. Porque às vezes você ouve a minha experiência, mas pra mim isso funciona de uma forma, e pra você isso vai funcionar de uma outra forma. Então às vezes a gente precisa ir, a gente precisa experienciar uma determinada situação pra entender como ela funciona pra gente. E se der errado, a gente se perdoar pelo que deu errado e aprender com isso, o que eu posso fazer de diferente na próxima vez. Qual o passo que eu não daria nessa dança agora? Entende? Então por isso que eu falo que é muito importante a gente aprende observando e a gente aprende por experiência própria. São duas formas de aprender, as todas são válidas. Mas quando a gente experiencia algo pela gente mesmo, a gente aprende o que vale a pena pra gente e o que não vale. O que funciona e o que não funciona. A gente tem que sempre colocar em mente a gente, né, Deus em primeiro lugar, espiritualidade, depois a gente. Como que a gente tá, né, como que a gente tá aprendendo com a gente, como que a gente tá vivenciando as experiências, que lições nós estamos tirando. Isso é autodesenvolvimento, isso é evolução, isso é autoconhecimento, tá bom? Então se você fizer algo além do seu medo, ele é tudo errado, você se decepcionar, se perdoa e aprende com isso, tá bom? Bom, e a gente também precisa diminuir o perfeccionismo pra lidar com o medo. Muitas vezes as pessoas que tem medo de fazer as coisas, de ir além, elas são muito perfeccionistas. Elas querem que tudo esteja muito redondinho, muito certinho. Só que às vezes isso não faz com que você avance, você deixa de fazer por medo de que não esteja perfeito, do medo de alguém julgar você. Então você deixa de fazer, você não se coloca pra jogo, você não se coloca na vida, porque você tá sempre querendo a oportunidade perfeita, a hora perfeita, sei lá, a pessoa perfeita. E aí o que que acontece? Você não realiza. E por não realizar, você sente sempre medo, né? Te falta a coragem pra ir além. Algum floral que ajuda você a trabalhar essa questão do perfeccionismo é o Rock Water, tá? É um floral que ajuda bastante pra tirar essa questão do perfeccionismo e agir quando você é muito perfeccionista e fica com medo de fazer as coisas e as coisas darem errado. Tem outros dois florais que podem apoiar esse processo, que é o Mimulus, que é pra medos conhecidos. Tipo, por exemplo, ah, eu tenho medo de conhecer pessoas novas, né? E de me decepcionar. É um medo, não é? E aí você não tem coragem de fazer isso. Toma o Mimulus que te ajuda. O Aspen. O Aspen, ele é um floral que ajuda pra aqueles medos que a gente não tem muita certeza de quais são. Sabe quando a gente não faz algo que a gente fica assim, ah, eu tô com um pressentimento estranho, um medo estranho, eu não sei bem o que tá acontecendo. O Aspen pode ajudar pra esses medos que não são concretos, são meio indefinidos e a gente não entende direito o que tá acontecendo, tá? Então eu espero que a partir de hoje você possa escolher aí a coragem na sua vida e agir sim, né? Além do medo, apesar do medo e conquistar as coisas que são importantes pra você. E pra finalizar esse vídeo, eu trago pra vocês uma frase do filme, né? Da, do, do filme Amélie Polan. É o Curioso Destino de Amélie Polan? Eu não sei se é o Curioso Destino ou o Grande Destino, eu esqueci, mas é Amélie Polan, tá? O filme, e eu acho que traz essa questão da gente ter coragem de fazer as coisas na vida. Que é a seguinte. Então, minha querida Amélie, você não tem ossos de vidro, pode suportar os baques da vida. Se deixar passar essa chance, com o tempo o seu coração ficará tão seco e quebradiço quanto o meu esqueleto. Então, vá em frente pelo amor de Deus. Ou seja, você não tá indo em frente por medo de se ferir, mas você não tem ossos de vidro. Você pode suportar os baques da vida. Então, vá em frente pelo amor de Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.